Olá, Sr. José Belmonte. Então tá aí a tua faca. Estou fazendo um filminho pra mandar ela pro senhor, certo? Então tá aí, vamos tirar o bichinho, vamos ver se ela tá cortando. Tá cortando muito bem. Então tá aí. Vai pra Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Aham, Campo Grande. Então tá aí, Sr. José. Tá indo agora pro correio, certo? Uma faquinha Hunter, né? Um damasco. Um damasco bonito. Bastante listado. Então até a próxima. Um abraço pro senhor e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.